De tanto te querer Nem o quanto, nem o tanto que eu te gosto Nem o amor que eu te daria Quando a coisa eu faria Minha vida mudaria Se eu tivesse o teu amor Quero o seu amor pra mim Quero também, quero sim Seu amor vai ser só meu Quem gosta de você sou eu Quero o seu amor pra mim Quero também, quero sim Seu amor vai ser só meu Quem gosta de você sou eu De tanto te querer, desejar e te perder Eu não consigo mais viver em paz Você vive nos meus sonhos Todo dia, toda hora Por você eu sofro demais Você nem imagina o quanto Nem o tanto que eu te gosto Nem o amor que eu te daria Quando a coisa eu faria Minha vida mudaria Se eu te vejo de um amor Quero o seu amor pra mim Quero também, quero sim Vou te dar prazer Seu amor vai ser só meu Não vou desistir Quem gosta de você sou eu Quero o seu amor pra mim Quero também, quero sim Seu amor vai ser só meu Não vou desistir Quem gosta de você sou eu De tanto te querer, desejar e te perder Eu não consigo mais viver em paz Eu não consigo mais viver em paz Você vive nos meus sonhos Todo dia, toda hora Por você eu sofro demais Por você eu sofro demais Você nem imagina o quanto Quem gosta de você sou eu Quem gosta de você sou eu Quero o seu amor pra mim Quero também, quero sim Vou te dar prazer Seu amor vai ser só meu Não vou desistir Quem gosta de você sou eu Quero o seu amor pra mim Quero também, quero sim Vou te dar prazer Seu amor vai ser só meu Não vou desistir Quem gosta de você sou eu Quero o seu amor pra mim Quero também, quero sim Seu amor vai ser só meu Não vou desistir Quem gosta de você sou eu Ainda quer um momento Tudo bom Ainda muito меньше